Uma Saudade Meu coração deu bobeira E atravessou a fronteira Tentando encontrar o seu Foi aí que eu vacilei Dei por beira e te amei E você nem percebeu Eu estava tão carente E você tão envolvente Nem notou que eu te queria Te amei no primeiro olhar Você não soube me amar Nem notou que eu existia De predador virei presa Tô grudado na tristeza Tô só bebendo cerveja Sofrendo imensa de paz De predador virei presa Tô vivendo no perigo Você me dando um castigo Eu mereço por te amar Eu estava tão carente E você tão envolvente Nem notou que eu te queria Te amei no primeiro olhar Você não soube me amar Nem notou que eu existia Ah, de predador virei presa Tô grudado na tristeza Tô só bebendo cerveja Sofrendo imensa de paz Ah, de predador virei presa Tô vivendo no perigo Você me dando um castigo Eu mereço por te amar Eu mereço por te amar Amém.